Olá amigos, tudo bem pessoal? Espero que bem. Nesse vídeo, vamos falar sobre questões internacionais. Bom, por que Renato, você está falando de coisas internacionais? Esse ano é um ano-chave sobre muitas questões. E a questão da guerra Rússia-Ucrânia e o que envolve os outros países vai impactar, continuar impactando no mundo inteiro e no Brasil. E agora, sob um desgoverno Lula, a situação no Brasil pode piorar. Lembrando que o presidente Bolsonaro viajou até a Rússia, falou com o Putin fechou lá para continuar exportando fertilizante, conseguiu diesel para o Brasil e agora isso tudo é muito incerto sobre o que vai acontecer e qual será o posicionamento do Brasil a partir de agora, nesta guerra. Porque o Brasil estava de uma forma neutra e assim conseguindo garantir aqui a sobrevivência. Vamos dizer assim, conseguir os fertilizantes, combustível e etc. Vamos ver o que vai ser daqui para frente. Então, esse ano é muito importante para a gente olhar tanto nacional quanto internacional. Tá certo, gente? E o que vem acontecendo no Brasil tem muita mão internacional. Bom, a saúde de Vladimir Putin está pior? Ele está ruim? O que está acontecendo? Bom, já não é de hoje que existem algumas informações de que Vladimir Putin estaria doente, que estaria com câncer. Agora surge novamente esta notícia falando que ele está com câncer terminal. Vamos falar sobre isso, vou te explicar. Vou te mostrar também duas situações que aconteceram recentemente. Uma, a Rússia abateu um objeto muito estranho por lá. E também o novo posicionamento estratégico de mísseis nucleares da Rússia. Olha esse 2023 como está começando. Peço teu like, teu compartilhamento nesse vídeo. Sua inscrição no canal, no nosso Face. Siga a página aí. Gente, só um recado aqui rapidamente. Eu sei que todos nós estamos preocupados com o que vai acontecer nesse desgoverno agora. E quais as consequências para o nosso país, para a nossa vida, para a nossa economia? Bom, é por isso que eu decidi trazer uma solução para a tua vida, tá certo? Para que você não precise ficar dependendo do desgoverno que está em curso e nem de patrão, ok? Então, para conseguir esse sustento, conseguir sua liberdade, uma vida mais confortável, é isso que eu quero para todos vocês, para todos nós, não é mesmo? Fica até o final, no final vou te contar. Bom, vamos lá? Está no Daily Mail. Putin está em estado terminal com câncer e sua morte está chegando muito rápida. Agora é um chefe de espionagem da Ucrânia que está dizendo. Mas de onde vem isso? Presta atenção. Vladimir Putin está com câncer em estado terminal e morrerá muito em breve, afirmou o chefe de inteligência militar da Ucrânia. O Kirill Budanov, sem fornecer provas, disse saber que a morte de Putin ela é iminente devido a uma doença contínua de câncer, que ele diz. Budanov, que é diretor principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, discutiu a guerra em curso e o líder russo entrevista a ABC, informa que o Daily Mail. Ele acrescentou que espera que haja uma transferência de poder para outro comparsa russa após a morte de Putin. É lógico, existe toda uma estrutura, uma cadeia de comando e, caso isso seja verdade, já está tudo programado para quem vai assumir. Então, existem alguns nomes, como o do próprio Medvedev, que já foi presidente da Rússia, um dos braços direitos de Vladimir Putin. O repórter da ABC perguntou a Budanov se Putin estava com uma doença terminal. Ele disse, é claro, ele está doente há muito tempo. Ele diz, questionado sobre o que, quando ele acha que vai acontecer a morte do Putin, ele só apenas disse que muito em breve. Ele diz, eu penso que muito rápido, eu espero, ainda desejando. A especulação sobre a saúde de Putin está em andamento há vários anos. Há rumores de que o líder russo de 70 anos sofre de câncer, doença de Parkinson e outras, várias doenças. Ele disse, achamos que é câncer, sabemos disso por fontes humanas próximas a Putin. Bom, recentemente surgiram alguns boatos de que ele tinha até desmaiado, tido problemas a mais lá, ficou desacordado, etc. Mas, de fato, o que Putin tem feito? Ele tem cancelado algumas aparições em público, alguns eventos que ele tinha para comparecer, ele não foi, e aí alimentou ainda mais essa especulação. Existe um canal no Telegram, que é o General SVR, eu acho que é o nome, e que ele traz bastante informação de bastidores ali, com fontes, né, que depois se confirmam, porque acontecem, e ele também vem falando que ele está com uma doença. Nas aparições em entrevistas e vídeos que Putin faz, ele tem demonstrado realmente algum comportamento ali com as mãos, com a perna, que demonstra que tem algo de errado com ele, né, e não sabemos o que exatamente é. Aí fica agora a especulação de que seria realmente o câncer, né, e que estaria na fase final. Bom, aí só o tempo vai dizer, né, o que você acha disso? Sabemos que em uma guerra existe também a guerra de informação, né, e ela é crucial. Então, notícias como essa pode ser também para desanimar tropas, etc. Não sabemos, cabe agora esperarmos, né, mas que realmente tem algumas coisas no ar, referente à saúde dele, tem sim. Bom, agora duas coisas interessantes que aconteceram, uma interessante e a outra é um tanto quanto perigosa para o Ocidente, né, Rússia diz ter derrubado um OVNI. Gente, isso daqui é muito interessante porque, se você já assistiu aquele Discovery Channel, você vai ver que, por exemplo, na Guerra Fria, teve muitos relatos de OVNIs. Bom, objeto voador não identificado. Não quer dizer que estamos falando de um objeto que possa ser de outro planeta, ou de outro lugar, de outra dimensão. Não, ninguém está dizendo isso. É que não foi identificado. Então, pode ser tudo, né. E aí, o que aconteceu? Teve, tem muitos relatos, eu vi um documentário inteiro, né, tem vários documentários sobre isso, no Discovery Channel, por exemplo, que mostra, no History Channel, que mostra que até mísseis nucleares foram desativados após aparições de OVNIs, etc. Um negocinho louco. Recentemente, na Ucrânia, muitos OVNIs foram avistados e a própria mídia fez matéria sobre isso. Agora, o que é que aconteceu? Lá na Rússia, né, à noite, acabou sendo derrubado um objeto voador não identificado. O que era isso? Até o momento, ó. Um objeto misterioso, descrito por uma agência de notícias local, como um OVNI, foi abatido na região de Rostov, no sul da Rússia. O governador de Rostov escreveu no Telegram que um objeto de tamanho pequeno em forma de bola foi descoberto voando ao vento, né, entre aspas, a uma altitude de cerca de uma milha e meia, em 3 de janeiro. O objeto, localizado acima da aldeia de Sultansala, que foi identificado, né, Golubev disse que foi tomada a decisão de derrubá-lo. Ele disse, Peço a todos que mantenham a calma para garantir a segurança. Todas as forças e meios estão envolvidos. O céu está coberto de defesas antiaéreas, né. Então, aqui, uma imagem que foi compartilhada na rede social do momento em que o objeto é interceptado pela defesa aérea russa. Então, um objeto que ninguém sabe ainda a procedência e o que é. Mas é estranho. Muitos podem falar, ah, drone, etc. Mas ele fala de um formato redondo aqui, né. Algo redondo. Que objeto é esse voando ali, né, na Rússia? Então, lembrando que eles estão em alerta, né, de guerra, é lógico. Então, qualquer coisa que passar ali uma mosca, os caras vão derrubar. Bom, e aqui, a coisa que nós temos que ficar muito de olho este ano, que é o que eu chamo a atenção a todos vocês, lembrando aqui até os primórdios do canal, né, onde nós falávamos bastante sobre coisas, tensões internacionais. Olha isso, pessoal. Rússia envia navio de guerra com mísseis hipersônicos ao Oceano Atlântico. Manobra foi vista como recado ao Ocidente de que Moscou não recuará na Ucrânia. Fragata está armada com mísseis Zircon, capazes de desviar sistemas antimísseis modernos, né. Então, presta atenção, ó. Recentemente, Vladimir Putin tem posicionado e feito vídeos mandando esse recado para o Ocidente dos seus mísseis nucleares. Inclusive, aquele que é o Sarmat-2, né, o conhecido no Ocidente como o Satan-2, ele já também tem posicionado e tem dado essa declaração na TV estatal. O Medvedev tem falado bastante de que, se precisarem, eles vão usar, sim, né. Presidente da Rússia, Putin, enviou nesta quarta-feira ao Oceano Atlântico um navio de guerra com mísseis de cruzeiro hipersônicos da nova geração, capaz de desviar de sistemas de antimísseis modernos. A manobra foi vista como um sinal de Moscou ao Ocidente de que as tropas russas não recuarão. Rússia, China e Estados Unidos estão em uma corrida para desenvolver armas hipersônicas, vistas como forma de ganhar vantagem sobre qualquer adversário por causa da velocidade, acima de cinco vezes a velocidade do som. Olha isso, hein. Putin disse que o navio estava armado com armas hipersônicas Zircon, que tem capacidade de contornar de forma confiável todos os sistemas modernos de defesa aérea avançada ou sistemas de defesa antimísseis. Olha isso, né. Segundo o ministro da defesa, o Sergei Shoigu. Dessa vez, o navio está equipado com o mais recente sistema de mísseis hipersônicos, o Zircon. Tenho certeza de que essas armas poderosas protegerão a Rússia de forma confiável de possíveis ameaças externas. O presidente russo participou de videoconferência com o Shoigu e Igor Korkmaz, o comandante da fragata, chamada de almirante da frota da União Soviética, Gorshóvi. As armas, disse Putin, não tem análogos em nenhum país do mundo. Então, estão essas grandes ameaças, muitos movimentos de mísseis nucleares, posicionamentos. O mundo está vivendo um momento complicadíssimo e é por isso que eu chamei a atenção no início desse vídeo, gente, para esse ano de 2023. Esse ano de 2023, ele é a chave para muitas coisas. E uma questão muito importante que eu peço a vocês que prestem atenção é o que está acontecendo na China e o que já está sendo anunciado para o mundo. As economias do mundo serão novamente bombardeadas. Vamos fazer uma analogia aqui. Serão bombardeadas com várias medidas, com várias coisas que estão chegando. Então, guerra, doenças, as medidas, sanções, tudo isso vai impactar as economias. É por isso que eu falava sempre que no Brasil, se o Lula assumisse como assumiu, o Brasil entraria nesta agenda. E nós estamos vendo o desespero, por exemplo, já de investidores com as medidas sendo tomadas aqui dentro do Brasil e como que a economia está sendo destruída de forma rápida demais no Brasil. Então, todo mundo vai pagar o pato. O Brasil estava fora, agora está entrando de cabeça nessa agenda de destruição econômica. Essa é a realidade. Bom, deixe a sua opinião. nós, nesse ano, vamos olhar bastante para o que está acontecendo no mundo. Se você gosta desse tema, comenta aqui, Renato, traz mais conteúdos do que está acontecendo no mundo, que eu vou trazer aqui mais vídeos também. Está certo, gente? Então, nós vamos ficar de olho porque são questões seríssimas que envolvem a todos nós e para que no menor sinal de que algo grave possa acontecer, possamos estar preparados da melhor forma possível. Está certo? Bom, gente, para finalizar, o que eu te prometi no início desse vídeo, eu decidi compartilhar com vocês um novo mercado que ele é revolucionário e extremamente lucrativo e está nos dias atuais de hoje. Olha a internet, não é mesmo? Ele vai te permitir empreender de dentro da sua casa e sem ter um gasto muito alto no início. Este mercado, ele é de vendas digitais. Renato, como que eu faço isso? Gente, a receita está aqui. Eu estou apresentando para você essa oportunidade única. está certo? Você pode começar ainda hoje com investimento baixíssimo, só aplicando as estratégias do grande Tiago Gomes, meu amigo e mentor, está certo? Nesse método. Bom, ele ensina passo a passo para os alunos dele como fazer isso, ok? O Tiago também vai disponibilizar algumas dessas estratégias de forma gratuita. ninguém faz mais isso. Renato, como é que eu faço? No primeiro link aqui na descrição, você vai clicar e vai ser direcionado para o WhatsApp. Você vai falar com o Tiago direto no WhatsApp e ele já vai te presentear com um mini curso para você já pegar as técnicas inicialmente. Gente, nós precisamos nos reinventarmos. O desgoverno está aí. Nós precisamos buscar a nossa liberdade financeira. Essa oportunidade única está disponível no primeiro link aqui na descrição. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.